Você lembra daqueles cavaletes com fotos dos candidatos espalhados pela cidade? Ou até mesmo dos santinhos que costumam aparecer durante as campanhas eleitorais? Saiba o que será ou não permitido durante as eleições 2020 na reportagem de Valéria Noronha. A partir do dia 27 deste mês, a 14 de novembro, será dada a largada para o início do período de propaganda eleitoral. Dentre os meios de divulgação permitidos estão as redes sociais, que desde as eleições de 2018 ganharam força no impulsionamento de candidatos. Mas algumas normas deverão ser seguidas para a realização das campanhas neste ano. As principais normas que regulam o direito eleitoral são a Lei Geral de Eleições e a Resolução 23.610, editada pelo TSE em 2019. O importante é que as figuras políticas saibam que é vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, exceto o impulsionamento de conteúdos que pode ser feito por partidos políticos, coligações ou candidatos e seus representantes. Desta forma, não é possível que esse impulsionamento seja feito por terceiros. O rádio e a TV terão horários específicos de programação. Agora, quanto aos outdoors, cavaletes e estantinhos, serão impostas algumas restrições. Confira o que será permitido ou não nas propagandas eleitorais de 2020. As caminhadas e carreatas poderão acontecer de 27 de setembro até às 22 horas de 14 de novembro. Pode haver distribuição de material gráfico, acompanhadas ou não por carro de som ou mini trio. É permitido fazer campanha na internet por meio de blogs, redes sociais e sites. No entanto, é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas em aplicativos da internet, ainda que gratuitas. Não é permitido também contratar impulsionamento para propaganda negativa, como críticas e ataques a adversários. Empresas e eleitores não podem fazer impulsionamento de conteúdo. Tanto candidatos e partidos quanto eleitores estão proibidos de contratar serviço de disparo em massa de conteúdo. Não são toleradas, por exemplo, formas de propaganda política que sejam voltadas para difamar, caluniar ou injuriar qualquer pessoa ou que atinja órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Inclusive, o artigo 58 da Lei Geral de Eleições permite ou concede que seja feito um direito de resposta por quaisquer dessas figuras que sejam vítimas de fato sabidamente inverídico no caso dessas fake news. Na propaganda eleitoral de rádio e TV, haverá transmissão gratuita entre 9 de outubro e 12 de novembro para o primeiro turno. É proibida qualquer tipo de campanha neste meio, quando paga. Além disso, não podem ser usados efeitos especiais, montagens, computação gráfica e desenhos animados. São permitidas de 27 de setembro até um dia antes das eleições, 13 de novembro, a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso. É proibido usar cavaletes, pinturas, faixas ou bonecos em locais públicos e em propriedade privada. No entanto, é permitido colocar bandeiras na rua, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos entre 6 e 22 horas. Quanto à propaganda em veículos, o envelopamento do carro por completo é proibido. E aí